Que a feijoada do Orlando foi um sucesso, isso você já sabe. E você deve estar querendo suas fotos, né? Mas antes, deixa eu te mostrar um trabalho e eu já te conto onde elas estão. A gente fotografa a feijoada do Orlando porque o Orlando confia na fotografia. E a fotografia também, além de casamentos, 15 anos, aniversários, faz fotos corporativas. Fotos pra você colocar no seu Instagram, no seu site, fotos de drone, fotos empresariais e fotos de produtos. E se você precisar de qualquer um desses serviços, é só você rolar a página um pouco pra baixo que vai ter o link das nossas fotos corporativas. E as fotos da feijoada estão no meu Instagram, arroba Fabiano Fotografe. Tá bem fácil. Tá no Stories, tá no Destaques, tá no link da Bíblia. Lá você vai poder clicar no link e acessar todas as fotos pra você poder postar essa festa linda também.